Salve salve galerinha do canal PH Games aqui na área com mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile hein galera E hoje galera estamos aqui na conta secundária e pegamos o Lautaro Martins galera Lá na principal eu não consegui pegar galera, não deu, eu queria muito ter pegado na principal mas não consegui Mas aqui na secundária conseguimos e vamos trazer uma gameplayzinha dele Vamos mostrar a ficha dele, como upar ele para ele pegar 100 de overall, beleza galera? Tudo isso aqui no vídeo, então galera, eu upei ele assim galera, vou voltar aqui Então galera, o Lautaro Martins está upado assim, 8, 4, 12, 5 e 2 É desse jeito aí galera, vocês upando, ele pega 100 de overall hein Vamos lá, vou mostrar aqui agora a cartinha dele, como é que ficou Galera, ele está como artilheiro Vamos lá, pontuação geral, ele está pegando 100 no time 97 de talento ofensivo 81 de controle de bola 94 de finalização 81 de curva 90 de aceleração 81 de força no chute 82 de salto 90 de equilíbrio E 82 de resistência galera Uma carta muito top essa do Lautaro Martins hein As habilidades que ele já vem galera É giro 360 Puxada de letra Cabeçada Folha seca Precisão à distância Finalização acrobática Chute de primeira Malícia Liderança E espírito guerreiro galera Dá para colocar umas habilidades nele aqui ó Depois eu vou dar uma olhadinha Vou colocar uma Vamos colocar uma aqui pelo menos galera Para ver o que vai vir Se vai vir coisa boa Vou colocar uma só por enquanto Efeito de longe Só mais uma galera Vai Só mais uma Super sub Boa Top Boa Boa Muito top galera Galerinha Agora vamos para a gameplay Lá na ranqueada Aqui na ponta secundária Estamos na quarta divisão Agora para a gameplay Do Lautaro Martins Eu vou convidando vocês A deixar o like Se inscrevendo no canal E fique com a gameplay Do Lautaro Martins Vem galera Vamos lá galera Já chamo o adversário aqui Vamos fazer a estreia Do Lautaro Martins Da Inter Estamos jogando aqui Na conta secundária O time do adversário O time forte Esse Ryser Tem o na outra conta Esse Arnold Também tem o na outra Vamos lá rapaziada A este nível No solemos presenciar Partidos Mucho mais relevantes La verdade Nos quedan 90 minutos Para saber Se o equipo está A altura De as circunstâncias E se merece Rodearse Con os melhores O entrenador Desafiado A seus futbolistas Para que den Um golpe Sobre a mesa Que sirva Como aviso Para navegantes La próxima temporada La suerte Está echada Pois que o partido Este a esa misma altura Las hostilidades Llegan otra vez A la cancha Un Lautaro Alemán No me importa Reconocer Que en mayor O menor medida Todos hemos venido Hoy a ver a Neymar Un jugador capaz De cambiar el partido Con alguna De esas genialidades Se acaba un partido En el que esté jugando Neymar Y no veo ninguna Vota Falta 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 Neymar Colocar o cross No ta curva Pra dentro Escantei Escantei Boa 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 Va a Lautaro A Lautaro Ya Putz Quasi Lautaro Caraca Consiguen Mandarla Lejos Lo hizo De lujo Para acabar Con el peligro Y La intercepta Hombre Sabían las intenciones Caralho, que pancada do Altaro, mano. Caralho, o bicho é roubado, hein, mano. O golaço, Lautaro. Boa, Lautaro. Caralho, o bicho é roubado pra porra, mano. Caralho, essa cartinha é muito boa do Lautaro, mano. Isso é louco, mano. A cartinha roubada do caramba, mano. Ah, foi direto pro goleiro, mano. Vai, 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 Lautaro. Lautaro Martínez. Gol! 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 E ele tanto subirá o marcador. Roubado, hein, galera, Lautaro. Dois gol, hein. Caralho, o bicho é muito bom, mano. Olha, mano, o bicho é bom demais, Lautaro, hein, mano. Dois gols, hein, galera. Caralho, tamo destruindo com a partida, mano. O adversário não deu nem um chute, mano. Música desse Lautaro. Mano, que roubado, velho. Que roubado. Tem cinco minutos. Nos informan desde o terreno de jogo de que não se han realizado cambios. Messi não teve reparos em ponerse o monstro de trabalho e baixar a defender. Não é algo que nos sorprende no futebol de hoje em dia, hein. Se tens que baixar a por a pelota, baixas a por a pelota, não há mais. Isso não saiu como esperava. Será capaz de culminar. Não é fora de jogo. Caralho. Centro de Teo Hernandes. Caralho. Hernandes. Cross. Parece um bom balão. Golpea o esferico. A propósito. Vale, do outro lado, caralho. Resultado. De Bruin. Caralho. Não é fora de jogo. Caralho. Este é um claro exemplo de lo que não tem que fazer quando se joga a contra. Exatamente isto é o que não tem que fazer. Não é o que... De traer cola. Parece que busca o desmarque. Lautaro Martins. Caralho, mano. Que pancada, mano. Caralho, Lautaro. Que derrota. Boa. Boa. Base. La recupera enseguida. Entramos en los últimos 10 minutos. Ese balón no va a llegar a su destino. Lautaro Martins. Tony Cross. Ah, mano, não chegou o Lautaro. Caramba. Lautaro Martínez. Atruic. Caralho, esse Lautaro roubado, galera. Fez o hat-trick e fez o adversário que tá. Cara, que dor, hein, galera. Olha lá, cedeu. E ainda subiu uma divisão, hein. Lautaro Martínez botou pra quitar e fez a gente subir pra terceira divisão, hein, galera. Que top esse Lautaro, hein. É, galera. Esse é o vídeo do Lautaro Martínez, galera. Bom demais. Nossa Senhora. Muito apeludo, hein, galera. Vale a pena demais ir atrás dele. Tem que ter sorte também, né, que é uma box com cinco jogadores. E só temos três giros, né. O ruim é isso. Mas, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e valeu demais. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vai 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 no canal.